Vamos falar de mais uma atualização em Ghost Recon Breakpoint, mas essa vai ser um pouco diferente das outras. Vamos falar sobre isso aqui. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar aqui sobre Ghost Recon Breakpoint mais uma vez. Como vocês já puderam ver no título do vídeo aí, o evento do Exterminador do Futuro vai ser removido de Ghost Recon Breakpoint. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso. Vou falar por que que isso está acontecendo também e o principal, né? O que vai acontecer com os itens que você ganhou nesse evento. Então confere o vídeo aí até o fim porque vai ter bastante informação sobre isso, ok? Se você for novo por aqui, evidentemente, já aproveita para se inscrever aí no canal porque tem muita informação aqui sobre Ghost Recon e vários outros jogos do tipo, ok? Vamos lá então. Boa, 06. Padrão, também atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, mais uma vez eu venho aqui para poder falar sobre um evento removido na franquia Ghost Recon. É tenso, né? O primeiro vocês devem lembrar foi o evento do Predador em Ghost Recon Wildlands. Foi lá em dezembro de 2020. Fiz vídeo aqui a respeito, inclusive. E aí o mais engraçado é que nesse mesmo vídeo eu falo sobre o evento do Exterminador, que naquela época já tinha sido lançado. E aí eu digo que deveria acontecer o mesmo com ele agora em janeiro de 2023. É tenso, né? Mais uma previsão minha aí. Eu já acertei outras vezes aqui, como vocês sabem, vocês que acompanham os vídeos aí, já viram eu acertando outras coisas aí na indústria. Mas essa eu confesso que não me orgulho tanto assim de ter acertado. Na verdade eu até estava torcendo para que eu tivesse errado. Mas no final das contas acabou acontecendo o que eu tinha dito mesmo. Para quem não lembra do que eu estou falando aqui, eu vou deixar um trechinho desse vídeo aqui de 2020, dezembro de 2020. Se você quiser ver o vídeo inteiro, eu vou deixar aqui na descrição. Isso quer dizer que o evento do Exterminador também vai expirar nesse prazo ou alguma coisa do tipo? E a resposta é sim, ok? O Exterminador hoje, ele pertence ao estúdio Skydance Media, ok? E muito provavelmente a Ubisoft deve ter feito um contrato bem semelhante. Ou seja, 29 de janeiro de 2023, muito provavelmente o evento do Exterminador deve dar adeus à ilha de Auroa, ok? Assim como vai acontecer com o Predador, infelizmente. Engraçado. Pois é rapaz, e cá estamos nós no início de 2023. E a Ubisoft anuncia aí que o evento, ele de fato vai ser removido. Dia 5 de janeiro, o último dia 5 de janeiro, eles postaram isso aqui no Twitter. Vamos dar uma olhada aqui, aqui no Twitter eles escreveram, coloquei a tradução automática aqui do Twitter. Hey Ghosts, Terminator precisa deixar Auroa em 5 dias. Se você ainda não os enfrentou, certifique-se de fazê-lo antes disso. Pois é, né? Sinceramente eu fiquei bem triste, mesmo que não tenha sido lá uma grande surpresa, né? Eu tava torcendo inclusive pra tá errado, como eu já comentei. Mas tá aí, né? Mais uma vez a franquia perdendo o conteúdo por causa dos contratos com prazo de validade aí da Ubisoft. Provavelmente por uma questão de grana, né? Esses contratos assim menores devem ser mais baratos, não sei. O fato é que foram 3 anos pro evento do Predador e 3 anos pro evento do Exterminador. Sinceramente eu não entendo por que fechar um contrato curto desse. Talvez a Ubisoft entenda aí que esse seja o tempo suficiente pra que todo mundo possa curtir o evento e tal. Mas e pra quem compra depois? Pra quem chega depois? Ou pra quem compra o jogo já pensando em jogar isso? Não sei. Pessoal um pouco mais antigo que é fã dessas franquias? Sei lá. Eu vi muita gente dizendo que comprou o Ghost Recon Wildlands depois pra poder jogar o evento do Predador e chegou lá, não tava mais. É tenso, né? E aí, claro que a comunidade do game já tá descendo o pau aí na Ubisoft, nas comunidades. Na verdade, essas comunidades já fazem isso mesmo sem motivos, né? Só que com motivos, a cacetada é maior ainda. A gente sabe como é. O fato é que é sempre frustrante a gente ver esse tipo de coisa porque é um conteúdo que já tava lá no jogo, né? Disponível. E a partir do dia 10 não vai estar mais. Então, acostume-se com isso. Beleza? E aí já tem gente mandando e-mail pra Ubisoft, esculhambando, lógico, né? Já tem gente organizando petição online e tal. Esse tipo de coisa. E eu posso dizer a vocês que não adianta, beleza? Esse tipo de coisa não vai adiantar porque basicamente a licença expirou. E claro que não vale a pena ela ser renovada. Pelo menos eu entendo assim a decisão da Ubisoft, né? Então, pra quem ainda não jogou, jogue porque o evento é bem maneiro e dia 10 ele vai estar saindo do jogo. Tem uma outra coisa aqui também, que é porque muita gente tem perguntado sobre as recompensas, as skins, as armas, veículos e tal. Ainda não foi divulgado nada a respeito disso, beleza? Algumas pessoas têm dito que a Ubisoft deve fazer o mesmo que fez com o evento do Predador. Pra quem não lembra, quando o evento do Predador foi removido, só as missões saíram. As recompensas, elas permaneceram no jogo. E aí algumas pessoas fizeram esse paralelo, né? Que deveria acontecer a mesma coisa. Só que eu acho que não. Eu acho que o processo vai ser diferente. Então, vamos lá que eu te explico. Então, vamos entender aqui que muitos desses itens que foram entregues nesse evento, eles possuem nomes que também são licenciados. Como é o caso do óculos do Terminator, o veículo Starfield Terminator, o PET T-800. Além disso, a gente ainda tem a moto, aquela Trail Terminator. Tem o óculos de sol da Sarah Connor. Tem a tatuagem T-800. Tem o veículo, que é o RT-5 Shepard Terminator. Além das armas, claro, né? Que é a M14 Terminator, a MGL Terminator. Enfim, por aí vai. Esses itens, eles são mais problemáticos, porque como eu disse, eles possuem nomes licenciados. Então, só tem duas alternativas aí. Ou a Ubisoft renomeia esses itens, coloca uns nomes genéricos. Ou então, eles vão ter que remover mesmo. Então, sobre os outros itens, aí não tem muito problema, porque eles já têm esses nomes genéricos aí, né? Então, não teria problema mesmo. Só lembrando que esse evento, ele deu ao todo 21 itens. Fora as skins, evidentemente. E aí, sobre as skins, o papo é diferente. Por quê? Porque elas são basicamente os próprios personagens da franquia, ou dos filmes, né? No caso, e aí tem ali o Kyle Reese, tem as skins do próprio Terminator. E na época, eu cheguei a falar, inclusive, que poderia ter uma skin da Sarah Connor. Ainda bem que não teve, né? Porque senão, agora a gente ia estar com a mão na cabeça aí também. Então, teoricamente, não seria possível usar essas skins após a queda aí do licenciamento, pelos mesmos motivos pelo qual eles não podem continuar com o evento, né? Então, eu não sei como é que vai ficar essa situação aí. O negócio fica ainda pior, porque, por exemplo, a skin do Kyle Reese e algumas desse evento, elas são pagas. E aí, quem comprou? Eles vão ressarcir a grana? A verdade aqui é o seguinte. Se a Ubisoft tivesse feito um contrato que mantivesse esse conteúdo no game pra sempre, eu nem ia precisar estar fazendo esse tipo de vídeo aqui, tentando adivinhar o que é que vai acontecer com um conteúdo que já estava no game, né? E que não precisava sair. Mas, enfim, essa é a realidade, é isso que vai acontecer a partir do dia 10 aí. Joguem, se ainda não jogaram, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso tudo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.